Música Chitungu is at Demville was the center of drama when the performance of Winky D born Wallace Chirumiko was violently dragged off the stage mid-performance by police in an incident which has got many people talking Winky D who stroked controversy after releasing his album Eureka Eureka has been subject to political attacks as he sang his hit song Iboto viewed by many as a direct attack to Zanupief a missile was aimed at him before police prematurely ended the show much to the anger of the ghetto youth who had paid to watch the show we took time to listen to some of the people who attended the show with most expressing anger to the manner in which the police reacted just after four songs the night was cut short and that was in the night I just gave up we healed together to the idea as soon as the man Eu acredito em nossa sociedade, que devemos ser guardados por um conjunto de leis e leis. Então, o que aconteceu aqui é que é o que aconteceu. Isso é negativo, mas como artista, devemos saber que há leis que dizem que você não pode dizer isso, mas como artista, você pode dizer que é o que é o que aconteceu. Eu não vou dizer o nome, ninguém sabe. Essa música, eu morro a opinião que você não deveria cantar. Então, o que aconteceu depois, é completamente sua culpa. Desculpe, mas é completamente sua culpa, não ninguém. Não. Eu já estava com certeza que tem dois dólares. Você recebeu uma dúvida. Eu recebeu uma dúvida para nascimento de 10 dólares. Eu entrei uma semana. Você está fazendo uma dúvida. Eu terço um pouco mais pesquisa para nós. Eu gehendo um pouco mais pesquisa. Você tem que viver a grande parte e ser um pouco mais已. Paulo, que ela nasceu na igreja do Horador e ela fazia ser um instrumento que ela fez, ou seja, então o que vocês fazem aqui é que o повтор foi por exemplo, agora ela fez uma transformação ela estava fechada ela foi fechada então o que eu estava fechada mas foi que ela estava fechada Eu prefiro um sonyamento, então eu vou falar o disco que eu faço, eu vou falar isso, eu vou falar o que eu sou, eu não falo mais, é um grupo que não é? O que eu sou, eu sou, eu vou falar isso, se é um outro dia mal, porque eu estou falando de um homem e um homem que eu estou falando. Eu estão fazendo um homem que é um homem que é o homem, mas por isso mesmo? O que é isso? O que é isso? O meu povo prova a saber nisso aqui. Teito assim e não esqueça de me dar fora, e ainda não há tempo. Mas eles passaram onde ainda me estava. Meus irmãos que eu tenho aqui no tempo um Takahashi. Eu não faço nem suspeito. Eu já tenho que ter uma corona de paz. Eu aqui estou aqui, para quê? Ela vai acessar o que eu estava enganado? Quem sabe? Não vou fazer isso. Você já pagou a hoje com todos os moitos. Nós não tivemos a chance de fazer a gente para fazer a gente, pois ele não era o que estava fazendo. E ele tinha tido uma grande peça. Eu estava no momento de fazer a gente, para fazer a gente, para fazer a gente. E não tivemos a chance de fazer a gente pra fazer a gente pra fazer a gente. Porque ele era o principal para fazer a gente pra fazer a gente pra fazer. Social media has been on fire, with some backing the police for their actions, whilst others were on the side of a murder lyricist, saying he was being unjustly attacked. So, I have to pay for $10, and I'm not going to pay for $10. It's not good. Sim, isso foi justificado. 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 Isso foi justificado. Sim, 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 isso foi justificado. O que é o que nós precisamos? Nós precisamos mudar para mudar para mudar para o que nós temos. Winky D's music has been viewed as political, especialmente his kassomu nature. And the recent Iboto, which has made his legion of fans, call him the voice of the voiceless. His team has said he is not a politician, but a musician simply representing the message of the people. I don't want to teach a society, but I didn't understand the truth of what I was saying. I'm not a politician who was Donald Trump, but my parents said that there were no meanes. I don't know how to eat food. I don't know how to eat food. So, what the time is the end of the video? Mas você já vai ver as pessoas que você não vai ficar aqui. Como você já vai ficar ali? Então, eu falo assim, vamos lá? Não, não. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Então, vamos lá? Você vai ver? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Então eu acho que não se é Eu acho que isso é uma reação. A música talvez, mas é uma reação. Eles não deveriam banir. Eles são bons músicos. Como eu sou um fã de extraterrestres. Isso é um bom álbum e uma música. Por que você deveria penalizar eles? Para apenas uma música misguida? Ou não apenas uma música, mas uma música misguida. Eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo isso, que não é outra música. É como... Você sabe... Um... 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 Ele me diz que ele fala você. Não é uma política. Mas... Eu não tenho que falar isso. Eu não tenho que falar isso. Eu não tenho que falar isso. Então... Isso é um problema. Isso é um problema. É um problema. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?